Marajó, a maior ilha costeira do Brasil, localizada no Pará, vive uma realidade difícil, principalmente para mulheres e crianças. Ali, a exploração sexual de menores faz parte do dia a dia. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Maris Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, lançam o programa Abrace o Marajó. Vamos ao Palácio do Planalto, então, saber os detalhes com Luciana Colares de Holanda. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, na verdade, essa é mais uma etapa do programa Abrace o Marajó, que tem como objetivo fortalecer os direitos das mulheres, das crianças, dos jovens e da pessoa idosa que vive na ilha do Marajó. O programa foi lançado em julho do ano passado e de lá para cá já foram realizadas várias ações. Desta vez, como você disse, o foco é o combate à exploração sexual dos menores que vivem na ilha, que tem o menor IDH do Brasil, ou seja, o menor índice de desenvolvimento humano do país. Hoje, durante a solenidade aqui no Palácio do Planalto, vai ser lançada uma seleção de pesquisadores. E os escolhidos vão atuar junto à população para detectar as principais carências da região e direcionar melhor as políticas públicas, visando o desenvolvimento econômico do local. A dona de casa, Lucélia Dias, que mora na ilha do Marajó, gravou para a gente um vídeo falando um pouquinho da realidade de lá. Vamos assistir. É um lugar de extrema pobreza. Aqui no Marajó é difícil, pois sabemos que existe exploração sexual, exploração infantil. É muito importante ter ações do governo federal através do programa Abrace o Marajó, onde o risco é maior e as famílias não têm informação para evitar esse tipo de situação. O bom é conscientizar os jovens de como fazer a denúncia. Exploração sexual, gente, é crime. E ninguém, ninguém gosta de ver seus filhos passando por essa situação.